Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. É hora de irmos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale, ele que chega trazendo o seu comentário desta segunda-feira. Olá, amigos. O ex-presidente do Banco Central, o ex-ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meirelles, deu uma longa entrevista da CNN ontem de manhã e ele, apesar de reconhecer que existem pontos positivos na economia brasileira, inclusive o crescimento do PIB de 3% no ano passado, esse ano vai ser 3% também, pode chegar a 3% no ano que vem, ele está bastante pessimista com o andamento, vamos dizer assim, das contas públicas no Brasil. Ele acha que, em função disso, o Brasil dificilmente, muito dificilmente, nas palavras dele, conseguirá o grau do investimento, como nós já falamos aqui o que é. E ele tem razão, porque em relação às contas públicas, o governo central registrou déficit primário R$ 22,4 bilhões no mês de agosto, que apesar de ter sido melhor do que agosto de 2023, naquela época foi de 28, essa melhora foi conseguido basicamente pelo crescimento da receita, ou seja, da arrecadação dos impostos administrados pela Receita Federal, que cresceram 12,6% no período de 12 meses, né? E com a Receita Previdenciária, que subiu quase 9%. Já as despesas, aí que é o problema, cresceram 2% em termos reais, né? Impactado pelo problema da campanha eleitoral, que comeu R$ 5 bilhões. No acumulado do ano, o governo central registra déficit primário de R$ 99,6 bilhões. Lembrando que déficit primário é aquele que não conta o pagamento dos juros. E o Banco Central divulgou, né, um setor público consolidado, que considera as estatais, os governos regionais, como estados e municípios. O déficit em agosto foi menor, foi de R$ 21,4 bilhões. Mas, num acumulado de 12 meses, mostrou que o setor público brasileiro registrou déficit primário de R$ 256,6 bilhões nos últimos 12 meses, ou seja, cerca de 2,26% do PIB. E aí que está a preocupação do presidente Henrique Meirelles e a preocupação de todos os economistas do Brasil. Se você considerar o déficit nominal, que também contabiliza o pagamento dos juros, chegou a R$ 1,11 trilhões, ou quase 10% do PIB. E, com isso, a dívida bruta do governo geral voltou a subir pela décima quarta alta seguida, atingindo 78,5% do PIB. Lembrando que a grande parte desse resultado, apesar de ruim, foi feito pelo aumento da receita, que a economia não aguenta mais aumento de impostos. E é por isso que o presidente Lula fica dizendo que, para isentar até R$ 5 mil do imposto de renda, tem que taxar os mais ricos, como os dividendos, sem considerar, inclusive, que dividendos é porque a empresa já pagou o imposto devido. Enfim, essa é a preocupação que o ex-presidente revelou na entrevista de ontem. Mas, ao mesmo tempo que vocês olharem todos os dados da economia brasileira, efetivamente, a economia vai bem. Mas ela vai bem, grande parte, em função do aumento da dívida pública. Hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.